Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para a segunda de hoje, ainda temos a Pril daqui a pouco. Mas começamos pela Inalta, primeira análise do canal, a gente teve um short view de tempos atrás que está aqui embaixo, a título de curiosidade. Operação de produção e exploração de petróleo, menor porte, produção por dois campos, o Atlanta e Manatia, o Atlanta em processo de desenvolvimento do sistema definitivo de produção. Sem firula aqui, a gente vê inicialmente os marcos do ano para a empresa na tela, para o pause, o foco total aqui no desenvolvimento do campo de Atlanta, seguindo de mais detalhes do sistema definitivo mesmo no campo de Atlanta, com forte aumento na capacidade de produção quando instalado ali o sistema de produção definitivo, a gente já vai ver ali que o sistema definitivo deve estar pronto para extrair petróleo nos meados de 2024. Um pouco mais de informação com discriminação do CAPEX, o Capital Expenditure, investimento na operação do Atlanta, dado que é o projeto da operação aqui. E por último aqui para o pause, o passo a passo até o momento desse desenvolvimento até a chegada da primeira retirada de óleo pelo sistema definitivo em 2024, por meados de 2024. passando ao do diligence, a gente começa com a discriminação das reservas dos campos, o Atlanta e o Manatia, o Manatia consideravelmente com menos reserva nesse momento, na sequência a produção, que começa a pontuar justamente a questão que eu vejo como principal aqui, mais relevante na operação, que é o que? A volatilidade operacional, que nesse caso aqui fica visível pela forte oscilação da produção em ambos os campos, que é reforçada pela forte variação do custo de extração, o lifting cost, o que reduz consideravelmente a previsibilidade dos resultados, o que acaba sendo muito negativo, porque eu não tenho muita previsibilidade em um setor que já tem toda uma volatilidade vindo do preço do petróleo. Então deixa aqui um pouco tenso com uma operação com esse nível de volatilidade operacional, fora a volatilidade do setor. O operacional financeiro mostra um resultado estável mais ou menos, year on year, um resultado menos positivo do que poderia ser, mesmo com condições muito positivas em 2022 no setor versus 2021. A receita líquida tem uma queda de 4,3% year on year quando eu falo trimestral, crescimento de 20,5% quando eu falo anual. O EBITDAX, que é o EBITDA aqui ajustado aqui ao setor mais alinhado ao setor de prospecção e exploração de petróleo, o ajustado com crescimento de 6,5% versus o mesmo período do ano passado, ano passado, 13,7% versus o período anual, o ano ali, o 2022 versus 2021. A margem vai a 70,6% versus 63,5% do mesmo período do ano passado. No anual a gente tem uma margem com queda de 70% do ano passado para 66% neste ano. O lucro líquido ajustado, crescimento de 10,4% year on year no quarto trimestre de 2022 versus 2021 e o anual com uma queda de 3,8% que justamente vem a reforçar aquela questão de que o ano de 2022 era esperado um ganho consideradamente maior. A gente vê ali fortes investimentos no ano de 2022 versus 2021 em grande parte pela tentativa de implementação do sistema definitivo de Atlanta, do campo de Atlanta. Finalizando, apesar da precificação descontada versus o WTI e o Brent, como a gente pode ver aí na tela, isso daí desde o pico do pré-pandemia, que eu acho que esse período todo é interessante avaliar quando eu estou falando de operação de petróleo, vejo a operação muito volátil, eu estou falando da operação, da capacidade dele de produção, lidar com custos e por aí vai. Está exposto a um setor que aumenta essa volatilidade, dada a oscilação do petróleo, que a gente viu, é oscilar agressivamente, o futuro do petróleo bateu negativo em épocas próximas da pandemia, bateu em 130 e poucos com a guerra da Ucrânia, então a gente sabe que é muito volátil o setor. Está somado ao momento de forte interferência política, a gente começou aí com a tributação da exportação, que não é algo positivo, feito por MP, por medida provisória, então sem muita dificuldade de implementar. E a gente pode acabar incluindo um preço subsidiado pela Petrobras, dependendo de como for a política de preço determinada pelo Prats nos próximos movimentos, que piora consideravelmente as condições para operação no médio e longo prazo. Nenhum interesse no ativo, não vejo como uma boa opção. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até daqui a pouco com a PetroRio e o Movimentos da Semana ainda hoje. Valeu galera, beijão!